É, Camila, Camile e Letícia e Gabi, três princesinhas muito bonitas, obrigado pela presença de vocês, tá? Um abraço ao João, esse aí é o terno mais antigo que tem na região de Cogado, é o mais antigo que existe, é esse aí. É o terno do senhor, José Moreno. É o terno do senhor Moreno, que eu gosto dele, gosto da turma toda, mas esse Negri é o Negri que eu adoro ele. A derruba não chegou agora, é do licenção, não vou te enxergar, mas a quem há. Esse aí é o terno do preto de Arcos, meu capitão Correa, ô Jones, ô Jones, ô Jones, meu amigo lá de Arcos, ô Caxeiro Bom. É, a princesa Isabel, a Luísa, obrigado, é o outro que você vem fazendo nessa festa maravilhosa. Alô, meu amigo Taxeiro, ô, meu amigo, vai me vibrar lá. Alô, meu amigo Taxeiro, ô, meu amigo, vai me vibrar já chorar. Alô, terno do senhor Moreno, lá de Arcos. É isso aí, eu falei que a festa ia ser bonita, eu não sou mentiroso que tá sendo uma festa bonita. E tem muito mais conteúdo Tá começando o som É festa tradicional É festa aqui no alto de